Ele já vai sair, velho. O quê? O quê? Vai rolar uma putaria aí, não sei qual. É como nós? É como nós? Vamos lá. Ah, é mole. Opa. Jala, jala, tequila. Vamo lá. O que vai rolar essa, fazer uma canachinha aí, cara? Ouê, é a porta, cara! É a porta, cara! O cara gosta de esconder de anônimo, anônimo, cura o mesmo! O cara gosta de esconder de anônimo, 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 anônimo! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai? Ai, ai, ai? Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ah, peguei o soco. É só eu também, né? Olha, toma parte de primeiro, cara. É que você é foda. Vou matar uma vassoura. Vai lá no chat, cara. Vai lá no chat, cara. É você? O nosso? Não me diga mais. Ah, o Claude é o 7. Tem uma beleza, agora que vem. Espera aí, tio. Vai pro espectador, cara. Tchau. 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 Tchau.